Telesaúde Mato Grosso, aproximando você do conhecimento. Meu nome é Diogo Demarque Silva, sou assessor técnico, estou como assessor técnico de gestão e saúde no Cosme de Santa Catarina, Conselho de Secretaria Municipal de Saúde de Santa Catarina, trabalho já na saúde há 10 anos, experiência na gestão municipal, plantando prontuário eletrônico, cuidando de planejamento, sistemas de processamento, cadastros, enfim. Além disso, também já passei pela esfera estadual, sendo gerente de planejamento. Atualmente, estou no desafio junto ao Cosme de Santa Catarina e também estou colaborando junto ao Conosemes a nível nacional no grupo de trabalho da Comissão Intergestores Tripartite de Informação Informática. e, entre outras atividades, nós estamos discutindo todo esse arcabouço da estratégia de saúde, toda essa concepção de sistemas de informação e saúde, aplicativos que são utilizados pelos municípios na conta. Nós estamos num momento bem interessante nessa temática, não só para o âmbito da atenção básica, mas para todo o âmbito da saúde, além da saúde pública, do sistema único de saúde, toda a informação e saúde a nível nacional. Hoje, o assunto em voga, para que nós possamos conversar e para que eu possa tentar passar algo de interessante para vocês, tem o foco do ESUSAB, que é uma estratégia que todos já conhecem, que nasceu em 2013, mas, ao mesmo tempo que nós vamos focar na estratégia ESUSAB em si, eu também estou trazendo também a concepção do todo, porque, muitas vezes, nós acabamos nos apegando a uma parte, mas a estratégia de saúde para o Brasil é muito maior do que somente o aplicativo para a atenção básica, a estratégia para a atenção básica. Então, vou fazer essa introdução referente a todo esse arcabouço que está sendo implementado, e, após isso, vou focar no ESUSAB, o que está acontecendo atualmente, questões de diversões, porque existem muitas falas, muitas vezes, inclusive, distorcidas, do cenário que nós estamos passando, o cenário que nós teremos para frente e toda essa relação junto com os municípios. Então, a primeira tela que eu trago para vocês é que, mais importante do que entender um determinado sistema, é entender como eles se conversam e como eles se relacionam. Então, na saúde, nós já estamos acostumados com muitas siglas, é comum ter siglas em todos, não só no sistema de informação, mas com o sistema único de saúde inteiro, nós trazemos muitas siglas, mas, além de entender o significado das siglas, nós temos que entender o porquê delas. Eu sempre comento, quando eu dou alguma palestra ou que tenha um bate-papo, que, mais do que entender o que significa o sistema, nós temos que entender o porquê nós estamos mexendo aquele determinado sistema e a importância daquele dado que está sendo registrado. Não é porque nós estamos colocando um dado e um sistema de informação na área da saúde que, necessariamente, ele vai resultar em informação. E, principalmente, para quem é do nível municipal, vocês sabem que existe uma carência muito grande de retorno das informações, do dado registrado e que ele se transforme realmente em informação. Então, aqui é só a primeira tela, é só para que a gente possa entender a necessidade de conhecer essas estratégias. a parte de pontuários eletrônicos, como esses AB, esses hostalar, conjunto mínimo de dados, de que forma que nós vamos disseminar isso para o profissional, para o cidadão, para a gestão, o registro eletrônico nacional, para que eu possa transformar esses dados e informações para serem compartilhadas à nível do Brasil, o repositório nacional de terminologias em saúde, a padronização dessas terminologias para todos os tipos de profissionais. Todos esses assuntos, eles estão sendo discutidos com uma frequência muito grande. Teve um avanço muito grande a nível nacional dentro do sistema único de saúde, principalmente nos últimos dois, três anos. E agora nós não podemos perder essa ideia e esse avançar que nós tivemos. Então, o primeiro ponto que eu acredito, que eu acredito, não tenho certeza que vocês vão trazer para a realidade de vocês, é que apesar de tudo que se avançou, ainda o retrabalho é eminente. Nós temos muito retrabalho, principalmente quando nós estamos no âmbito da atenção básica. Então, um profissional enfermeiro, uma enfermeira que trabalha dentro de uma unidade básica de saúde, muitas vezes ela acaba tendo que deixar boa parte do seu tempo durante uma semana para questões burocráticas, para preenchimento de sistemas. E muitas vezes esses sistemas são preenchidos e acabam resultando em informações redundantes. Eu preencho a mesma informação em dois, três sistemas diferentes. Então, a ideia, é um dos pilares da estratégia de saúde para o Brasil, de todo esse contexto que nós vamos discutir hoje e o que está sendo discutido a nível de Brasil, é que esse retrabalho, essa otimização, deixar de ter esse retrabalho e essa otimização de trabalho, ela é totalmente necessária e isso sim vai fazer a diferença para vocês na conta. Outro fato importante que todos os municípios, estados, todos nós temos que ter uma consciência é da importância do Cartão Nacional de Saúde. Por quê? Toda a estratégia está sendo montada e ela precisa de uma base estruturante. Quais são as bases estruturantes? É o Cartão Nacional de Saúde que identifica o indivíduo para o atendimento e toda a sua movimentação dentro da saúde pública e também privada, é suplementar e o cadastro dos estabelecimentos. Mas em especial o Cartão Nacional de Saúde ele é importante e mais importante ainda do que focarmos nele, é também trabalhar em conjunto para que a gente possa estar fazendo uma lapidação dessa base que já tem cadastrada hoje a nível federal, nos servidores do Ministério e que vocês todos possuem acesso. Para que vocês possam ter uma ideia, nós temos 293 milhões de cadastros na base nacional do Cartão Nacional de Saúde. Nós temos uma população de 207 milhões de pessoas no país, naturalmente, no mínimo, 87 milhões de cadastros estão duplicados, triplicados. Já ocorreram casos de uma pessoa ter 10, 15 cadastros dentro da base. Há dois, três anos atrás, o Ministério da Saúde fez uma estratégia, iniciou uma estratégia de vinculação ao CPF para gerar aquela faixa que inicia com o número 7. Isso deu uma otimizada boa nos registros na base nacional, porém, de agora em diante, é um trabalho nosso, de municípios e estados. Qual que é o trabalho? Ver as duplicidades existentes, arrumar esses cadastros para o próprio sistema, identificar que se trata da mesma pessoa e fazer a junção dos mesmos. Para quem utiliza o Ressus A.B., que é o nosso assunto de hoje, vai entender muito bem do que eu estou falando por um problema que é recorrente. É aquela pessoa que foi cadastrada com a faixa de cartão provisório, começa com 898 e agora o cadastro é atualizado para o 7. Aí fica aquela situação, meu Deus, mas está aparecendo o número 898 e no CadeWeb ele possui a faixa 7. Então, isso eu tenho certeza que é a realidade de muitas pessoas e por isso da importância desse cadastro. O que tem que ficar claro para todos é que a partir do momento que eu arrumo um cadastro, que eu coloco as informações adequadas e eu tenho um grau de qualidade dos dados de 80%, e com o registro do CPF também existente, ele vai gerar essa faixa 7. Se eu tenho um cadastro do cartão nacional que era provisório, eu atualizei o provisório com esses dados e ele saiu de uma faixa que iniciava com 898 e virou 7, você não precisa se preocupar porque aquele cartão anterior está agregado àquele número 7. Então, você não vai ter prejuízo de uma informação porventura que você registre no ESUSAB onde está o número registrado com o início 898. Durante a apresentação nós vamos falar do que vai ocorrer agora no futuro próximo relacionado ao ESUSAB e o Ministério da Saúde, o Departamento de Atenção Básica está trabalhando em soluções na própria aplicação para esse tipo de situação. Falando ainda do contexto global de toda a estratégia e saúde para o Brasil e a questão da informação em saúde no âmbito da saúde pública, quais são os problemas decorrentes do modelo atual? Nós não conseguimos responder com previsão as questões mais básicas sobre o processo de atenção à saúde da população, por exemplo, o número de internações, quantidade de atendimentos ambulatoriais, quantidade de pessoas atendidas, fluxo na rede assistencial, os diagnósticos mais frequentes. Então, o que significa isso? Ou a informação é parcial ou ela está enviesada pelos instrumentos de registro. Então, quando eu falo, por exemplo, de um registro dentro do ESUSAB e não tem um padrão, antes do ESUSAB não sentia esse padrão, muitas vezes eu captava uma informação que ela não necessariamente era fidedigna. Antes do ESUSAB nós tínhamos o SEAB, que eu acredito que, pelo menos, boa parte do pessoal deve se lembrar, e muitas vezes eu registrava, eu tinha nos bancos oficiais do Ministério da Saúde uma quantidade de atendimentos na atenção básica de uma equipe de uma unidade que dava um valor que era registrado no SEAB e lá no SEAB o sistema de formação ambulatorial era outro valor para a mesma situação dentro da mesma unidade. Então, a fragilidade era notória. Hoje ainda, as codificações existentes no Ministério ainda carregam essa falha. Então, quando eu falo que uma pessoa vai para uma unidade de pronto atendimento, ela pode fazer N procedimentos dentro da unidade, mas é apenas um contato assistencial. E se eu for pegar uma base nacional, eu vou de imediato identificar que foram três, quatro atendimentos, mas na verdade, muitas vezes é a mesma pessoa que foi atendida com a realização de vários procedimentos. Então, nós estamos no momento de revisão desse modelo pelas fragilidades que ele acarreta. Então, dentro dessa estratégia de saúde, qual que é a oportunidade que nós estamos tendo? Uma transformação com as informações, inclusive clínicas, produzidas e compartilhadas em tempo real em toda a rede de atenção à saúde. eu preciso ter a informação em tempo real para que o profissional da conta possa fazer o cuidado da maneira adequada. Então, a coleta da informação, ela parte do pressuposto que é no momento do cuidado, óbvio, porque tem que ter estrutura para isso, e por isso que é cobrado constantemente do Ministério da Saúde que ele forneça estratégias para que eu tenha computadores, impressoras, enfim, todo o acaboço necessário para estar fazendo esse registro. a racionalização com a redução das redundâncias, ineficiências e as fragmentações existentes, as informações clínicas compartilhadas na rede, nós temos que ter essa possibilidade de compartilhamento, então, além da rede local, onde vocês, hoje, já tem essa oportunidade, por exemplo, quando eu falo no âmbito de um ex-susabê, a ideia é que, a nível nacional, eu consiga ter um repositório de documentos clínicos, que é o registro eletrônico em saúde, onde as pessoas que fazem o cuidado do indivíduo, elas possam ter um acesso à informação de maneira reduzida, porém eficaz, para que ela tenha a informação adequada para tomar a decisão adequada por consequência. O cidadão é engajado na construção da sua saúde, qualidade de vida, então, eu também tenho que trazer essa informação para o cidadão. Boa parte dessas informações, elas já estão disponíveis, então, nós estamos agora na eminência de estar qualificando isso e de trazer mais informações para esses indivíduos, para o cidadão em geral. Acredito que, pelo menos, parte das pessoas que conheçam o aplicativo recentemente lançado pelo Ministério, com o nome meu de Jesus, ele já traz algumas informações, tanto de regulação, atendimentos, enfim, retirada de medicamentos e assim por diante. E a gestão com decisões informadas. Não adianta nós produzirmos, produzirmos dados, 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 o dado ir para o governo federal e eu não tenho retorno desse dado de uma maneira adequada, tanto para o profissional que registra, tanto para o gestor, tanto para o cidadão, essa informação precisa retornar da maneira adequada, porque, senão, nós ficamos na mesmice de produzir dados para que tenha aquele conceito de eu vou produzir o dado para não ter suspensão de recurso financeiro. Quando nós estamos falando de sistema de informação e saúde, o foco, na verdade, não é a questão de continuar recebendo recurso financeiro. O foco é qualificar a informação para eu ter uma continuidade do cuidado adequado, para os profissionais realizarem a gestão clínica da maneira adequada, para o gestor poder fazer planejamento da maneira adequada, com base em informações adequadas para a tomada de decisão. É uma sequência lógica. E aí, quando eu falo da estratégia de saúde, eu trago alguns componentes aqui que são preponderantes. Cartão Nacional de Saúde, já mencionado, ele é uma base estruturante, é uma base cadastro estruturante de suma importância. O Cadastro de Estabelecimentos de Saúde, que é o SENEG. Esses dois cadastros, eles são base para tudo, não só para o SESAB, mas para todos os sistemas de informação e saúde que nós utilizamos. Se nós não conseguimos fazer com que eles estejam qualificados, por consequência, toda a execução das nossas rotinas fica prejudicada. Prontoar eletrônico de cidadão, são três níveis que nós estamos trabalhando, até porque é isso que está pactuado a nível tripartite, entre União, Estados e Municípios, é o ESUS para atenção básica, o ESUS ambulatorial e o ESUS hospitalar. Na frente, eu já vou abordar melhor esse assunto. O conjunto mínimo de dados, que é referente às informações administrativas, acredito que pelo menos parte das pessoas conhecem aqueles sistemas de processamento de dados, que geralmente estão relacionados ao faturamento, como o CiaSUS, SH, então a ideia do CMD é transformar e qualificar esse dado, o registro eletrônico de saúde, que é o repositório de documentos clínicos, repositório de terminologias em saúde, RTS, e as plataformas de acesso, ou seja, a disseminação desses dados, tanto para o gestor, como para o cidadão, como para o profissional. Hoje, nós estamos no momento de transição, então esse desenho aqui, esse desenho aqui, ele ilustra o momento que nós estamos passando, no momento que nós estamos passando, nós estamos numa transição dos sistemas anteriormente existentes para a implementação do CMD, para esses dados administrativos, porém, eu ainda tenho a captação dos dados por meio de boletins individualizados, consolidados, a IH, a PAC, nós estamos nessa transição, a nível de prontuário eletrônico, nós temos o ESUSAB, que nós vamos abordar aqui com mais detalhamento, e uma oferta do Ministério de ESUS hostalar, que está disponível no portal do software livre, porém, ela ainda é incipiente. A disseminação iniciou para a parte de gestão e iniciou para a parte do indivíduo. Temos o barramento de serviço, onde todas as informações são coletadas e trocadas, as bases de identificação, o próprio registro eletrônico de início, o repositório de terminologias, ele está sendo organizado, hoje nós temos, por exemplo, o que é mais adequado, o que vocês conhecem mais, o SIGTAP, SID, SIAP, são todas as terminologias, e temos algumas bases de dados já registradas em funcionamento, a própria base do CMD, o Banco Nacional de Dados da Assistência Farmacêutica, o próprio SISAB, que é referente aos dados da atenção básica registrados nesse SISAB, então nós estamos nessa transição. E esse é o desenho completo que nós estamos buscando, o que ele vai contemplar? Vai contemplar as informações administrativas, componente de dados mínimos, que é conjunto mínimo de dados, ou seja, acaba o registro fragmentado, acaba esse processamento fragmentado e fica em uma única plataforma, e isso é a nível administrativo, para faturamento, entre outras situações, as informações clínicas por meio de pronto-áro eletrônico com SISAB, 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 tendo a possibilidade de ser utilizado web service para sistemas de terceiro, então, o meu município usa um pronto-áro eletrônico privado, ele vai ter a possibilidade de enviar via web service, a gestão e disseminação, como eu já falei anteriormente, para gestor cidadão e profissional, todos eles acessando os barramentos de serviço com as bases de identificação de SEMES e cadastro do cartão nacional, com repositório de terminologias, repositório de documentos clínicos e as bases nacionais. Uma informação importante que eu aproveito para levar para vocês, que já tem um bom tempo, mas ainda alguns municípios estão registrando sem a necessidade, é que desde setembro do ano passado, com a portaria 2148, não é necessário para quem utiliza esses AB, e mesmo para aqueles municípios que utilizam o sistema privado e mandam o dado via Trift para o Ministério da Saúde, não é mais necessário registrar os dados da atenção básica no sistema de informação ambulatorial, o famoso Ciasus. Esse processamento já se dá automático quando você envia o Ciasus. Então, antes, eu tinha na atenção básica o registro do Ciasus e mais as fichas de procedimento, onde eu processava lá no Ciasus. Hoje, a partir do momento que vocês preenchem o Ciasus, ele já converte todo o dado registrado, já vai para o barramento nacional, para a base nacional, sistema de informação da atenção básica, e por consequência, alimenta o conjunto mínimo de dados, que são essas informações administrativas. E agora, vamos começar a entrar, de fato, no assunto de prontuário eletrônico e de Ciasus da atenção básica. A primeira coisa que nós temos que diferenciar e deixar bem claro são os conceitos de sistema de informação e saúde e prontuário eletrônico. Muitas vezes eu escuto, ah, eu tenho um sistema do Ministério da Saúde que me faz um cadastro. Um sistema que faz um cadastro, por exemplo, não é um sistema de informação e saúde, é um mero aplicativo que vai te dar um cadastro. Para ser um sistema de saúde, ele tem que ter o seguinte conceito. São instrumentos padronizados de monitoramento e coletivo de dados, que tem como objetivo o fornecimento de informações para análise e melhor compreensão de importantes problemas de saúde da população, sob visibilidade da tomada de decisões no nível municipal, estadual e federal. Então, esse é o conceito de sistema de informação e saúde. Não é qualquer aplicativo que necessariamente é um sistema de informação. E quando eu falo de prontuário eletrônico, o conceito é que é uma estrutura eletrônica dedicada à manutenção de informação sobre o estado de saúde e o cuidado recebido por um indivíduo durante todo o seu tempo de vida. Uma das principais características do prontuário eletrônico do paciente é tornar a informação de saúde do paciente disponível, onde e quando ela for necessária. E aí, reafirmando os preceitos do SUS-AB. Ele está dentro da estratégia de saúde. Ele possui dois softwares, que é a coleta de dados simplificados e o prontuário eletrônico do cidadão. E esses dados vão para a base nacional do Sistema de Informação e Saúde para a Atenção Básica, o SUS-AB. Qual foi a premissa do SUS-AB? É sempre bom a gente lembrar, por mais que nós estamos em um momento de evolução do sistema, é sempre importante lembrar o porquê que ele veio. Qual é o propósito? O propósito dele é reestruturar as formas de coleta, processamento e validação e o uso das informações de saúde na atenção básica. Então, ele é um sistema para a atenção básica, não só da atenção básica. E aí, os softwares com o prontuário eletrônico, que é o PEC, ele é usado em cenários de nível informatizado para médio e alto e a coleta de dados simplificado para o nível mínimo. Então, essas duas opções já foram elencadas e trazidas desde o início, tendo em vista o cenário a nível de Brasil como um país continental. Obviamente, eu tenho os cenários dos mais diversos de informatização, seja por região do país ou mesmo dentro do mesmo estado. e as informações na base de dados oficial do Ministério da Saúde. Então, como todos nós sabemos, esses registros de medicamento, consultas e exames registrados no prontuário eletrônico, ele traz transparência, inclusive, no uso dos recursos existentes, além de qualificar o dado e a informação. A visão geral, eu saí lá de trás de um sistema, de informação na atenção básica, que era o Anticiab, com diversas plataformas e terminologias, todo mundo se lembra do Iperdia e assim por diante, e vim para a estratégia SUSAB, que se caracteriza por ser uma plataforma única de dados para a atenção básica. Pelo menos é o conceito dela e o que ela busca, não que nós tenhamos chegando, eu chego no objetivo final, porque ainda nós não chegamos nele, mas o caminho que está se percorrendo é para isso. qual que são as premissas da estratégia? Individualizar o registro, reduzir o retrabalho, integrar a informação, a informatização das unidades, a gestão do cuidado e a coordenação do cuidado. Ela nasceu lá em 2013 com a portaria 1412, todo esse processo de automação e de melhoria das condições de infraestrutura, que está se propondo com o PIUBS e outras situações, ela tem essa interface direta com a implementação do pontuário para a atenção básica. Então, quando eu falo de todo esse arcabouço, eu tenho o pontuário eletrônico de cidadão, uma coleta de dados simplificados e as opções de serem enviadas nos dados com o sistema próprio e até mesmo aplicativos mobiles, como o ESUS Território para os agentes comunitários de saúde. A estrutura atual, ela conta com o pontuário eletrônico, com a coleta de dados simplificada, o ESUS AB Território, que é para os agentes de saúde, tanto comunitários quanto de endemias, e o portal com uma base nacional de dados, onde são formalizadas as informações geradas, que é o SISAB, onde todos conseguem acessar. Uma pergunta que acontece muito, será que com a evolução do sistema do ESUS AB a coleta de dados simplificados vai deixar de existir? A resposta, 100% de certeza, é que não. Por quê? Porque dentro da estratégia de saúde da família, nós temos várias rotinas, e uma das rotinas é o papel do agente comunitário e do agente de endemias. Eles possuem rotinas próprias, que não estão relacionadas a um atendimento, a assistência à saúde direta, vamos dizer assim, e esses dados por intermédio de ficha, essa captação dessas informações, para depois serem consolidadas, ela sempre vai existir, então por isso eu tenho que ter essa possibilidade dentro da plataforma, de ter essa coleta de dados simplificada. também dentro da estrutura, eu tenho aplicativos, como eu mencionei, do ESUS AB Território e o ESUS AD, que é o de atenção domiciliar. Uma situação que as pessoas acabam confundindo muito é acharem que o ESUS AD, de atenção domiciliar, que hoje está disponível, ele poderia ser usado pelas equipes da estratégia de saúde da família, as comuns, vamos dizer assim. Esse conceito está equivocado. Esse aplicativo é restrito para as equipes habilitadas junto ao Ministério da Saúde no programa Melhor em Casa. Tem toda uma rotina de trabalho e assim por diante. O aplicativo para a coleta de dados no domicílio, do cidadão, do indivíduo, pelas equipes de saúde da família, ele está em desenvolvimento, eu vou falar um pouco mais na frente a perspectiva de implementação dele. Eu tenho o portal nacional do CISAB, onde eu consigo coletar as informações, que é onde é a base de dados oficial do Ministério, e já mencionados anteriormente, o prontário eletrônico e coleta de dados simplificados. O CISAB vem com qual premissa também? Adequar os fluxos organizativos dentro de uma unidade básica de saúde ao próprio sistema de informação. Ou seja, o sistema de informação ele não inventa, ele não vai mudar a regra de um caderno de atenção básica. Então, eu pego lá o caderno de atenção básica 28, 30, 31, enfim, as regras que existem de cuidado, de rotina de trabalho, elas permanecem. O sistema tem que se adequar a essas regras, não o sistema dar a regra para essas rotinas. Então, nesse contexto, o sistema tem esse objetivo de trazer essas adequações do fluxo, colocando a ordenação nos processos de acesso e serviços das unidades básicas de saúde, a indução à prática do acolhimento às demandas dos cidadãos, organização e compartilhamento de agenda, atividades de equipes, otimização e ampliação do acesso ao serviço de atenção básica. Então, o sistema serve como um indutor a essas práticas que estão pactuadas e adequadas dentro da rotina de atenção básica. Vantagens de pontuário eletrônico, ele organiza o fluxo do cidadão dentro de um OBS com lista de atendimentos, então, ele já tem essa possibilidade, esse tipo de organização, trazendo, levando em consideração o que se espera dentro de unidades básicas de saúde, organização das agendas de profissionais, ou a possibilidade de acolhimento com participação de risco e vulnerabilidade. Então, lá dentro do pontuário, eu tenho uma aba onde eu consigo fazer esse risco de maneira adequada, fazer esse registro. A criação em número do Cartão Nacional de Saúde, então, hoje o sistema já conecta diretamente com a base do Cartão Nacional de Saúde para fazer essa conexão e essa troca de informações. O registro clínico orientado aos problemas, com a folha de rosco, SOAP, histórico, impressão de documentos, receitas e assim por diante. Então, ele foca de maneira premente no fato de estar orientado aos problemas daquele indivíduo e, mais importante, é de continuar acompanhando aquele problema para que ele tenha uma solução ou, no mínimo, um acompanhamento adequado. Essa é uma das premissas da atenção básica e não poderia ser diferente. Quando eu falo de atenção básica, naturalmente, o indivíduo vai ser atendido e espera-se que ele continue sendo acompanhado. Outras vantagens do prontuário eletrônico são os módulos de acompanhamento. Hoje, já existem alguns disponíveis, como o acompanhamento do pré-natal, crescimento e desenvolvimento da criança. Conexão com a base nacional de dados de assistência farmacêutica no que se refere ao uso do OROS. Então, municípios que utilizam o OROS, já existe uma integração que é incipiente, mas está no início, pelo menos, está no caminho de ser realizada. O compartilhamento de registros clínicos dentro de uma mesma UBS ou até mesmo em UBSs diferentes, dependendo da instalação que o município possui. Então, vamos supor que o município tenha uma única instalação onde as unidades acessam pela internet aquele determinado endereço. Se estiver configurado dessa maneira, eu consigo ver um prontuário eletrônico, que é o cenário ideal, que é um prontuário eletrônico único, pelo menos a nível do município. Se eu tenho várias instalações, uma em cada unidade básica de saúde, isso acaba não sendo possível. Outras diretrizes atuais do ESUSAB, no que se refere a prontuário eletrônico, ele prioriza o fluxo de raciocínio lógico com a interface populacional voltada para um raciocínio lógico, uma sequência lógica, tanto que as pessoas acabam falando que ele é bastante intuitivo, mas justamente por esse motivo, a ideia é que realmente ele seja intuitivo. A incorporação de protocolos clínicos da atenção básica, então, como eu falei anteriormente, o ESUSAB não vai inventar a roda. Ele vai incorporar dentro da plataforma ações, protocolos e N situações já pactuadas e já formalizadas dentro da Política Nacional de Atenção Básica. Ele traz ofertas de ferramentas de gestão do cuidado que façam sentido para a prática profissional, funcionalidades que auxiliem a continuidade do cuidado, mesmo que no primeiro momento seja restrita apenas à unidade básica de saúde e garante a segurança clínica do cidadão. Então, eu consigo fazer todo esse registro dentro de um prontuário eletrônico. O registro clínico é orientado a problemas, então, assim que você abre a tela do prontuário eletrônico, você acaba vendo a folha de rosto e nesse resumo, todos os usuários, eu acredito que já tenham a clareza que ele busca dar um destaque, um enfoque aos problemas daquele paciente, às medicações que estão sendo utilizadas, justamente porque ele é orientado a problemas. Então, dentro da folha de rosto, eu vou ter já de imediata lista de problemas, a evolução resumida, folhas de acompanhamento, entre outras informações necessárias para esse tipo de atendimento adequado. Dentro da folha de rosto, também, eu vou ter o destaque para a escuta inicial, o acolhimento realizado naquele momento, naquela unidade, os últimos contatos, listas de problemas, alergias e reações diversas, medicamentos ativos e, obviamente, todos esses registros que aparecem na folha de rosto, ele tem um fato anterior, que é o preenchimento por parte do profissional. ou seja, a qualidade do dado, a qualidade do dado dentro do sistema eletrônico, ela depende, preementemente, do usuário que faz o registro. Então, não adianta eu esperar que vá aparecer numa folha de rosto as últimas medicações ou os medicamentos ativos se o profissional, anteriormente, não fez o registro no sistema informatizado. Isso deve ser registrado da maneira adequada para que eu tenha um dado que se transforme em uma informação efetiva. Dentro do prontuário eletrônico do cidadão, ele trabalha com a lógica do SOAP, subjetivo, objetivo, avaliação e plano. Subjetivo, aquele que todos têm um entendimento que é o relato do paciente. O objetivo, ele parte da premissa da verificação de sinais vitais pelo profissional que está realizando aquele atendimento. E é interessante porque muitas pessoas acabam questionando o porquê de dentro do prontuário eletrônico na aba do objetivo eu ter as medições como a tropometria, sinais vitais e assim por diante. E se vocês forem olhar todo o arcabouço dos cadernos da atenção básica, isso está claro lá nas rotinas estabelecidas. Quando o paciente procura unidade em uma demanda espontânea, eu vou fazer as medições de sinais vitais dentro do acolhimento. Quando é um paciente que é agendado, os sinais vitais deveriam ser registrados pelo profissional médico, enfermeiro, que está fazendo aquele atendimento agendado. Nós sabemos que no dia a dia essa é uma rotina que nem sempre acontece, mas o sistema, como eu falei anteriormente, ele apresenta o que está colocado nessas diretrizes. Por isso que tem essa possibilidade. Lá dentro da avaliação e do plano, dentro da avaliação eu vou colocar o profissional vai fazer o preenchimento das condições detectadas, dos problemas detectados. O sistema trabalha com a lógica de profissional de nível superior que não seja médico a obrigação de registrar no mínimo um Código Internacional da Atenção Primária é o CIAP. É obrigatório o preenchimento de no mínimo um CIAP e quando é um profissional médico é no mínimo um CID-10. Então, essa tabela já vem pré-cadastrada, enfim, o profissional faz a pesquisa daquele CID ou do CIAP existente, detectado e faz o registro. Dentro do plano, além do profissional poder fazer o relato do que foi identificado e das ações tomadas, ele pode colocar para fazer o preenchimento dos módulos disponíveis no sistema. Atestados, exames, colocar algum lembrete, fazer prescrição de medicamentos, orientações, emitir algum encaminhamento para atenção de média complexidade, isso são fichas que o sistema traz como possibilidade. Então, dentro do prontuário do cidadão também existe a lista de problemas. Por que essa lista de problemas existe? Porque se tenta dar um foco dentro do prontuário eletrônico para que você possa estar acompanhando um determinado problema daquele indivíduo. Então, vamos supor que a pessoa tenha hipertensão. Isso vai estar registrado no prontuário eletrônico inevitavelmente. porém, tem uma aba rápida, vamos dizer assim, para que você faça esse registro de uma maneira mais identificável, mais facilitada e possa estar atualizando ele, se ele está ativo, se é latente, se foi resolvido, e isso acaba qualificando a informação tanto registrada quanto a troca de informações com outros profissionais e outros serviços de saúde. Temos uma aba dentro do prontuário eletrônico que são dos acompanhamentos. Os acompanhamentos existentes hoje estão restritos ao acompanhamento pré-natal e da poeira e cultura. Qual que é a lógica? Vamos exemplificar o pré-natal. Quando você vai lá num prontuário eletrônico de um indivíduo que seja mulher, tem lá um CIAP e o W78, que é gravidez. Você fez o primeiro atendimento. No segundo atendimento, fez o registro com esse CIAP W78. Vamos supor que fosse um atendimento de enfermeira. No segundo atendimento, essa aba de acompanhamento já vai estar habilitada. Porque um dos requisitos para se abrir um acompanhamento é que tenha uma condição ou um problema detectado relacionado àquele acompanhamento. No caso do pré-natal, colocando um CIAP como W78, o acompanhamento será iniciado. O que essa ficha de acompanhamento faz? Ela faz o resumo de todas as ações relacionadas ao acompanhamento pré-natal, por exemplo. Da mesma forma, eu tenho o acompanhamento da poeira e cultura com crescimento e desenvolvimento da criança vinculado à avaliação do SOAP também. Dependendo do que eu coloco lá na avaliação do SOAP, do CIAP que é colocado, isso é trazido nos manuais, enfim, todas as numerações que contêm essa situação, são abertos os acompanhamentos. É importante que todos tenham atenção ou já desde do início do meado de 2017, o acompanhamento pré-natal no âmbito da atenção básica para aqueles municípios, aquelas unidades básicas de saúde que fazem o preenchimento dentro do SUSAB, desde que você preencha uma sequência de dados, você já não tem mais a necessidade de estar preenchendo o sistema CIS pré-natal. Então, vamos supor que você preencheu 10 campos que estão lá colocados como obrigatórios para fazer o acompanhamento pré-natal dentro do prontário eletrônico do SUSAB. Fecheu esses campos, você não tem a necessidade de estar repetindo esse registro lá no CIS pré-natal. Esse dado já está sendo consumido pelo Ministério da Saúde de maneira automática. Se me perguntarem se o CIS pré-natal vai deixar de existir? Não, não vai deixar de existir porque eu não faço acompanhamento pré-natal somente no âmbito da atenção básica. Então, no âmbito da atenção básica, eu tenho a possibilidade de fazer o preenchimento dentro do SUSAB e isso evita com que eu tenha que repetir esse dado lá dentro do CIS pré-natal. agora, quando eu estou no serviço especializado ou mesmo no hospital, naturalmente, tem que ter uma ferramenta para fazer esse acompanhamento e o registro e o CIS pré-natal permanecerá pelo menos por hora para esses casos. Existe a nota técnica 019 que detalha todos os campos dentro do SUSAB, tanto para a prontária eletrônica como para fichas da coleta de dados simplificados, onde você consegue identificar e saber o que deve preencher para que não tenha mais a necessidade de preencher o CIS pré-natal. Isso está publicado no site do DAW, Departamento de Atenção Básica do Ministério, é a nota técnica 019. O sistema de prontária eletrônica também, ele adotou padrões de interface, então, lá na prescrição de medicamento eu tenho padrões de interface, eu tenho a geração da guia padronizada com a primeira via do paciente, a segunda da farmácia, primeira via da farmácia do paciente, desculpe, todos esses padrões de interface foram discutidos a nível de desenvolvimento do SUSAB e a nível do Ministério da Saúde para serem entregues para vocês. Dentro ainda da estratégia de SUSAB, além de prontário eletrônico, eu tenho o SUSAB Território. O que é o SUSAB Território? É um aplicativo que permite registrar todas as condições sociossanitárias, todos os registros dos agentes de saúde. Quando eu falo de agente de saúde, não é só o comunitário, o agente comunitário de saúde e o agente de endemias. O agente de endemias, obrigatoriamente, ele deve fazer o registro dentro do SUSAB na aba de visita para fazer o registro da visita do homicílio e o controle de vetores. Isso já está pautado há anos e, mesmo assim, muitos locais ainda não têm o entendimento claro. O preenchimento dentro do SUSAB da ficha de visita é tanto para o agente comunitário como para o agente de combate de endemias. Isso é claro. O Ministério da Saúde entregou esse aplicativo. Ele roda apenas em tablet. Por uma questão de ergonomia, ele não roda em celular e eles não têm essa pretensão. Ele é para tablet mesmo, onde você consegue fazer todo esse registro de maneira offline e, a partir do momento que chega na unidade, você consegue, vamos dizer assim, descarregar essa informação e sincronizar com a base do seu município. Ele é totalmente intuitivo, o sistema, ele tem uma interface muito interessante, faz a vinculação adequada de todo o processo de trabalho, principalmente do agente comunitário, com registro do domicílio, registro do responsável pelo domicílio, registro dos indivíduos daquele domicílio e, por consequência, as visitas realizadas a nível de rotina, assim como as visitas de acompanhamento, que aí estão condicionadas a algum agravo existente dentro de uma determinada pessoa, de uma determinada pessoa. Pretenção, diabetes, problemas mentais, enfim, o que nós temos na ficha de visita lá nos acompanhamentos, que é a rotina de todos os municípios e vocês, com certeza, têm esse conhecimento. Assim como busca ativa, ele permite todo esse registro nesse aplicativo, que é gratuito, está disponível na Play Store, na internet de maneira gratuita, obviamente, porque é uma oferta do Ministério da Saúde. Ele está sendo, está se tentando difundir ele mais para o uso, porque é uma ferramenta muito boa que os municípios ainda usam um pouco, e com certeza ele evita o retrabalho. Imagina, um agente comunitário tem que fazer o registro no papel e depois passar para um computador ou dar para alguém digitar, enfim, esse aplicativo já propicia que você faça o registro no momento da coleta do dado em si, dentro de um domicílio e depois só faça a sincronização com a base municipal, sem ter que ter um trabalho manual de preenchimento. Com relação à integração com os outros sistemas, vamos dizer assim que é o calcanhar de Aquiles do SUSAB, por quê? Desde quando iniciou o sistema, a implementação do SUSAB, os pedidos são inúmeros, a integração com relação àquela parte de imunização, sistema de notificações e agravos, enfim, próprios pré-natal, todos esses, eles têm esse clamor da nossa parte de municípios e até mesmo de estados por uma integração, até porque é o que o sistema se propõe. Essas integrações estão andando, por mais que sejam integrações que, em muitos casos, estão demorando um pouco, mas elas estão andando numa sequência de prioridades lá dentro do Ministério. Integração implementada já, a conexão com o Cadastro Nacional de Saúde, o Cartão Nacional de Saúde, o início da integração com o ORUS, para os municípios que usam o sistema ORUS para a gestão da assistência farmacêutica, o hiperdia que já iniciou, quando iniciou o SUS, ele já foi descontinuado, e a primeira fase do SISPRE natural com o modo de acompanhamento da gestante, e aí, nesse sentido, tanto a parte da adesão quanto a conclusão do atendimento no âmbito da atenção básica já está construído lá dentro do aplicativo do SUS AB. Eu não estou conseguindo passar para a frente. O modelo de integração com sistemas próprios, e aí eu tenho que chamar a... atenção para esse assunto, porque é recorrente a nível de Brasil, problemas relacionados a municípios que utilizam sistemas da iniciativa privada, sistemas de terceiros, e as suas conexões com o SUS AB. O que acontece? O Ministério da Saúde, e mesmo os representantes de CONASEMES, de COSEMES, eles não têm a pretensão de obrigar qualquer município a utilizar o sistema do Ministério. Então, qual que é a oferta do Ministério? A oferta do Ministério é o SUS AB, um sistema, acredito que quem usa, por mais que tenha seus problemas, é um sistema muito bom, mas muitas vezes não é o que um município deseja para aquele momento. Às vezes, eles querem algo a mais do SUS AB, ou já estão com o sistema implementado há anos, enfim, isso é discricionário de cada gestão municipal. Então, o que o Ministério da Saúde faz? Lembram do início da apresentação onde eu coloquei a questão de web service? Todos os sistemas do Ministério da Saúde, eles vão ter um modelo de informação. Esse modelo de informação, essa documentação, ela vai estar publicada, disponível, para qualquer sistema de terceiros, sistema privado, façam a apropriação do que é necessário para trocar essas informações e eles geram esses arquivos naquele modelo para que se tenha a possibilidade de enviar esses dados ao Ministério da Saúde. Então, a estratégia SUS AB inclui, além dos sistemas de dados coletados, de coleta de dados simplificados e pontuário eletrônico, a possibilidade da integração com sistemas já existentes, que são sistemas de terceiros, privados e até mesmo sistemas de municípios que foram desenvolvidos pelo próprio município. Essa integração, hoje, ela se dá da seguinte maneira, através das tecnologias da PASTRIFT e o XML. Então, o que o município teria que fazer? Se o município utiliza um sistema privado, um sistema de terceiro, ele tem que garantir que no momento que ele importa aquela informação gerada pelo sistema de terceiro dentro do seu centralizador de SUS AB, que todas as informações estejam sendo, vamos dizer assim, aprovadas e validadas. o que é uma das situações que dá para exemplificar para que vocês entendam melhor? Se eu tenho lá dentro do SUS AB, do sistema do SUS AB, um campo que é obrigatório, como lá dentro do prontuário eletrônico, o campo de SID, quando o médico está no prontuário eletrônico, o SIAP, quando é um enfermeiro, enfim, se ele é obrigatório no SUS AB, naturalmente, obviamente, esse campo também tem que ser obrigatório dentro de um sistema de terceiro. e essa informação tem que ser gerada nesse arquivo gerado pela empresa para que vocês possam importar dentro do centralizador do SUS AB e mandar para o Ministério. É óbvio que se um sistema de terceiro não tem um campo que o SUS AB possui e é obrigatório, por exemplo, essa informação vai ser prejudicada. Então, ou vocês vão deixar de enviar a informação ou não vão enviar ela de uma maneira qualificada e, por consequência, isso vai acabar acarretando em distorções dos indicadores de saúde, enfim, isso foi chamado muita atenção quando foram liberados alguns dados relacionados aos indicadores do PEMAC. Então, ele aparecia muito circulado zerado, mas eu estou preenchendo, mas será que esse dado que você está preenchendo está subindo? Então, é isso que tem que ficar claro. A obrigação da empresa em tese é olhar esses modelos de dados, esse dicionário de dados oferecidos pelo Ministério e publicados, adequar o seu sistema para essas informações necessárias, fazer com que o arquivo gerado pelo sistema privado de terceiros esteja naquele formato, o município, por sua vez, vai receber esse arquivo dessa empresa para importar na sua base centralizadora e aí vai fazer o envio para o Ministério da Saúde. Então, o que o município tem que tomar cuidado sempre é não só enviar e achar que está tudo bem, ele tem que enviar e monitorar. Será que tudo que eu estou produzindo está realmente aparecendo lá no Ministério? Se não esteja aparecendo, tem que fazer essa verificação e adequação, se for o caso, para que essas informações sejam validadas lá no Ministério da Saúde. Então, nesse modelo de integração, essa imagem, inclusive, está publicada lá no site do Ministério, o sistema próprio gera os arquivos, trífitos, XML, o município obrigatoriamente tem que ter uma instalação de SUSAB, por mais que ele não use o plantular, vai ter um centralizador ou mesmo uma instalação de PEC que vai centralizar as informações, vai importar esse arquivo, vai gerar relatório de inconsistência que por acaso possam haver, vai acessar o controle de transmissão, vai fazer a carga desse arquivo, processa esse arquivo e aí faz o envio para o Ministério da Saúde. Lá no Ministério da Saúde eles dão a carga desse arquivo e por sua vez eles retornam para o município no portal do SUSAB os relatórios de produção, relatórios estratégicos e assim por diante. Alguns avisos importantes, é sempre bom lembrar algumas situações porque muitas vezes no nosso dia a dia o dia a dia nos consome, geralmente a pessoa que vai lá e faz uma gestão de administração desse SUSAB é a mesma que processa os dados do Cadastro Nacional de Estabelecimentos, enfim, são várias situações que consome o nosso dia a dia. Mas é algumas informações que nós temos que reafirmar, dentro da gestão da estratégia no município desse SUSAB, estimular sempre as ações de educação permanente focando na qualidade do registro e reúso das informações com trabalhadores e gestores, ter sempre profissionais de saúde e informática trabalhando em conjunto, é muito comum eu implantar um SUSAB no âmbito do município e aí a manutenção sempre da prefeitura, por exemplo, eu implanto na saúde, nas unidades de saúde e a manutenção é da prefeitura. aí o técnico da prefeitura por sua vez muitas vezes ele não tem o entendimento do dinamismo que é a saúde e da urgência que é quando acontece um problema, o computador vai lá e ocorre um problema dele, naturalmente você não pode esperar dois, três dias para arrumar, o paciente está na frente do profissional e aquilo é urgente, esse tipo de comunicação sempre tem que haver. Planejar as ações com vistas à migração de cenários de coleta de dados simplificados para pontuário eletrônico, nessa linha o Ministério da Saúde lançou o PIUBS que por mais que esteja ainda sendo implementado ele é uma das estratégias do Ministério da Saúde para aqueles municípios que não têm estrutura adequada. as atualizações sempre mantém atualizadas as versões disponíveis do SUS-AB tanto para coleta de dados simplificados quanto para pontuário eletrônico de saúde, garantir estrutura mínima de acordo com o cenário desejado e é muito importante uma das situações que vira e mexe em algum município aqui, por exemplo em Santa Catarina acaba ocorrendo eu tenho um servidor do SUS-AB aí caiu faltou luz por um acaso deu problema no HD não tinha backup não havia backup daquela base perdeu-se todas as informações então nós temos que tomar muito cuidado porque por mais que seja um pontuário eletrônico ele não deixa ser pontuário ele tem que ser guardado então tem que ter toda essa base de dados com backup em dois, três, quatro lugares cada um com as suas ideias aí o céu é o limite salvar na nuvem enfim porque essa base é um dado oficial e eu estou falando do pontuário eletrônico de um indivíduo de um cidadão e ele tem que ser guardado da devida maneira e quando eu falo de sistemas terceiros sempre verificar a análise de aderência desse sistema ao SUS-AB ou seja o que esse sistema tem de dado e o que o SUS-AB tem será que todos os dados registrados estão indo para o SUS-AB o município sempre tem que fazer essa análise e garantir a manutenção para as adequações às atualizações de integração cobrar sempre do sistema terceiro das empresas prestam serviços para vocês será que não mudou o modelo de dados da integração vocês estão de olho porque muitas vezes pode ser alterado algum dado daqueles modelos existentes e vai acabar prejudicando todo o município no envio do dado na qualidade da informação gerada e até mesmo acarretar em perdas de recursos financeiros por muitas vezes quando vocês não conseguem aprovar a informação no ministério e o município por sua vez acaba aparecendo como zerado para o departamento de atenção básica e aquela equipe tem perdas de recursos financeiros próximos desafios nessa lógica de SUS-AB o registro da vacinação qual que é o momento atual nós estamos com a versão 3.0 já homologada em torno de 150 dias atrás ela já foi homologada ela ela traz como novidade vamos dizer assim o registro do vacinado na atenção básica e o agendamento online o registro de vacinação ele é muito simples nesse primeiro momento de implementação ele traz o imunismo biológico a estratégia o lote fabricante a dose de uma maneira bem simples ou na FIS para quem não tem a informatização ainda adequada no município ou dentro da lógica de prontuário eletrônico quem faz o atendimento por exemplo tem com certeza conhece a tela onde eu insiro uma demanda espontânea aí ali tem os serviços demanda espontânea curativo vacina pessoa clicou na vacina gravou aquela demanda espontânea vai aparecer na tela de atendimento da maneira como vocês estão vendo aí vai aparecer o item de vacinação e vocês vão conseguir fazer esse registro da vacinação no âmbito da atenção básica por sua vez esse registro vai ficar no histórico lembrando qual que é a intenção do prontuário eletrônico qualificar a continuidade do cuidado então tem que ter essa informação da maneira adequada e para isso é isso que se propõe esse registro da vacinação dentro do ESUSAB da mesma forma a partir do momento que vocês registram ele vai devolver relatórios tanto na base local do ESUSAB quanto na base nacional de dados vocês vão conseguir fazer toda essa extração de dados por intermédio de relatórios e na fase 2 dessa integração vamos dizer assim das imunizações dentro da atenção básica e o ESUSAB vão ser inseridas as rotinas os campos de caderneta e aprazamentos então na versão 3.0 eu não tenho essa possibilidade e na 3.1 eu tenho já esses dados o que já vai dar uma melhora também substancial nesse quesito qual que é o cenário atual pessoal só para vocês entenderem foi homologado inclusive muitas pessoas viram a nota técnica do programa nacional de imunizações com atenção básica que foi publicada essa versão descontrolada foi homologada mas não foi oferecida para vocês ainda então ninguém está conseguindo utilizar ela o CONAVEMES com o Conselho Nacional de Secretaria Municipal de Saúde que nós representamos questionou porque não tinha sido liberada e até agora nós não temos uma resposta oficial o que se sabe é que a integração dos dados do CPNI para o SUSAB e do SUSAB para o CPNI que havia sido colocada como finalizada pode ser que não esteja finalizada então nós estamos esperando esse retorno ela é condicionante para o início desse registro dentro do SUSAB porque qual que é a ideia se eu registro nesse SUSAB eu faço o registro vacinado dentro do SUSAB automaticamente eu vou ter a possibilidade de puxar essa informação lá dentro do CPNI e se eu tenho um histórico dentro do CPNI o ideal é que pelo cartão nacional eu consiga puxar o histórico desse paciente para dentro do SUSAB caso contrário eu vou ter que ficar olhando dois sistemas ao mesmo tempo e não é isso que nós estamos propondo pelo menos não é esse entendimento nós estamos na eminência de ter uma definição com relação a isso porque já demorou um bom tempo não temos ainda um encaminhamento final se vai ser liberada a versão 3.0 ou já vão liberar a versão 3.1 enfim a gente acredita que até o final de junho se tem essa resposta e vocês possam ser contemplados além do que na versão 3.0 existem muitas correções então essas correções além dessas implementações novas a expectativa dessa versão 3.0 é algumas correções que já estão prontas e que são necessárias além disso na versão 3.0 nós temos o agendamento online o que é esse agendamento online? não sei provavelmente alguém já baixou o aplicativo meu DigiSUS esse aplicativo meu DigiSUS ele tem uma aba de atendimentos onde tem lá agendamentos atendimentos realizados pedidos realizados que estão na regulação e qual que é a ideia caso o gestor local queira lá no administrador liberar para que o agendamento online funcione ele vai fazer essa liberação e quando a unidade básica de saúde essa equipe de saúde realizar o agendamento utilizando o módulo agenda do Excusa BPEC o cidadão que tem esse aplicativo no celular vai receber o aviso que foi agendado para determinado dia determinado local é nesse sentido a primeira fase desse agendamento online vai contemplar essa situação a evolução tecnológica do prontuário eletrônico ela passa por padrões tecnológicos o próprio registro eletrônico de saúde que eu mencionei anteriormente até mesmo a questão de agendamento online o registro de imunizações prescrições observando a ontologia brasileira de medicamentos todas essas tecnologias elas estão sendo incorporadas dentro do Excusa B o que nós estamos esperando agora para o ano 2017 para o ano 2018 e no máximo início de 2019 evolução dos módulos de acompanhamento gestante a fase 2 por agricultura que é o crescimento e desenvolvimento também a fase 2 ser implementado vai ser aberta vai ser implementada a ficha de acompanhamento do idoso geral adulto e de condições crônicas hipertensão diabetes para que vocês possam fazer um acompanhamento adequado emitindo relatórios enfim e assim como já tem hoje na aba de gestante vai começar a abarcar esse tipo de situação também análise preditiva suporte de decisão clínica inclusive trazendo a lógica de telesaúde para dentro do Excusa B que é isso que se propõe nas aplicações móveis o aplicativo de atividade coletiva e o aplicativo de atendimento clínico atividade coletiva para quem eu tenho lá um profissional do NASC educador físico hoje ele vai lá e pega a ficha e faz o registro da ficha e depois registra na base local qual que é a ideia é que se tem um aplicativo móvel assim como tem hoje o Exus Território para que esse profissional possa fazer o registro dessas atividades coletivas ou mesmo um cirurgião dentista que vai em uma unidade básica de saúde fazer numa escola fazer ação supervisionada de escovação de buches floretados enfim ele vai poder usar esse aplicativo móvel de atividade coletiva e depois assim como hoje já acontece nesse Exusa B Território ele vai poder a sincronização com a base desse Exusa B Municipal o atendimento clínico ele a perspectiva é que ele não seja entregue na mesma rapidez que o aplicativo de atividade coletiva o que vai ser o aplicativo de atendimento clínico é um aplicativo onde o médico o enfermeiro o técnico da estratégia da família que faz o atendimento no domicílio possa fazer a coleta do atendimento no momento do cuidado então essa é a ideia desse aplicativo isso é um pedido que nós estamos reforçando bastante como representando os municípios porque eu acho que vocês devem ter percebido quando começaram a ser publicados os relatórios dos indicadores do PEMAC que muitos municípios estavam com a questão das visitas domiciliares das equipes zeradas então lá a visita domiciliar do médico e do enfermeiro estava zerado aí a equipe não entendia mas como está zerado se eu faço seu registro o que nós tínhamos entendimento se eu estou usando o pontuário eletrônico eu vou fazer todo o atendimento todo o registro dentro do pontuário eletrônico só que qual que é o conceito do Ministério da Saúde quando eu falo de pontuário eletrônico eu coleto o dado no momento do cuidado se eu estou atendendo no domicílio eu em tese não estaria preenchendo dentro do pontuário eletrônico porque o pontuário eletrônico eu estaria fazendo o registro numa folha anotaria e depois quando chegasse na unidade eu faria o registro e aí ele não estava contando ele só estava contando visita domiciliar de médico e enfermeiro caso vocês preenchessem isso dentro das fichas de atendimento clínico colocando lá preenchendo o que o atendimento foi no domicílio e isso acabou deturpando toda a informação prejudicando os próprios municípios então nós estamos insistindo com o Ministério na celeridade desse aplicativo e na necessidade inclusive de clarear essa informação para o pessoal da ponta quando eu falo de interoperabilidade tem a questão do registro eletrônico de saúde como eu mencionei essa base nacional então vamos supor qual que é a ideia lembram lá do contexto da estratégia de saúde que eu mencionei no início a ideia do o que nós queremos ao final de tudo isso se você preenche lá dentro do SUSAB um dado vamos supor que está preenchendo o prontário eletrônico paciente relata dor abdominal não, não, não esse tipo de dado ele não é um dado estruturado ele não vai para a base nacional com barramento nacional com registro eletrônico de saúde ele fica no âmbito local agora aquele dado que você preencheu com o CID com o CIAP as medicações prescritas os encaminhamentos feitos que são dados estruturados o dado do cartão nacional do profissional que atendeu o cartão nacional do paciente o código da unidade todos esses dados vão nesse modelo de informação sobem para o barramento nacional e o que se pretende ao final de tudo isso da estratégia é que um profissional no estado do Amapá consiga acessar a informação registrada no município de Santa Catarina de Mato Grosso o que eu vou ter com isso? obviamente eu vou ter um ganho na qualidade do atendimento um médico lá do Amapá vai conseguir ver que uma pessoa foi atendida numa unidade básica de saúde de determinada data por determinado profissional e que foi registrado um CID qualquer e aí ele vai conseguir ter subsídios melhor para a tomada de decisão e para o atendimento clínico desse cidadão integrações que estão previstas que nós estamos tentando tensionar vamos dizer assim e debater da maneira adequada para a implementação próprio telesaúde o sistema de regulação nacional então para o médico ter a possibilidade de um e um módulo dentro do pronto-área eletrônica ver que aquele cidadão já está aguardando por exemplo um pedido de endoscopia uma ressonância para que ele não tenha que fazer o pedido novamente porque aquele indivíduo está dizendo que ainda não foi agendado por exemplo essa troca de informações o sistema de notificações e aí o sistema de notificações na mesma lógica do CIS pré-natal não é porque eu vou ter a possibilidade de fazer a notificação dentro do pronto-área eletrônica da atenção básica que ele vai deixar de existir porque eu não notifico só na atenção básica assim como não faço pré-natal só na atenção básica eu posso fazer na atenção especializada então em alguns sistemas o fato dele ter ser incorporado nesse saber termos a perspectiva dessa incorporação não significa necessariamente a descontinuidade dele isso também tem que ficar bem claro aqui são algumas funcionalidades previstas agora para o primeiro e segundo semestre de 2018 essas são telas do próprio Ministério da Saúde aliás várias que estão sendo previstadas aqui é do próprio Ministério e eu organizei de uma maneira adequada e fiz o ajuste necessário para essa apresentação então junção de prontuários individuais do mesmo cidadão com cartões nacionais diferentes então vamos supor que você criou um cadastro com 898 cartão nacional aí depois outra pessoa procurou aquele cidadão pela faixa 7 porque ele tinha uma faixa 7 faixa de cartão que inicia com 7 não achou e aí não procurou pelo nome pela data de nascimento e colete outro cadastro então você fica lá com dois prontuários numa base hoje você não tem como fazer um merge desses cadastros então qual que é a ideia é fazer uma rotina adequada e ela tem que ser feita com o maior dos cuidados ela não é nem um pouco simples para que vocês possam fazer essa junção dos pontuários na ponta e essa é algo que já está em desenvolvimento há algum tempo durante todo esse ano de 2018 no âmbito do ICUSAB agenda integrada interoperando com serviço de agendamento online que foi a implementação que eu mencionei para vocês anteriormente evolução do módulo vacinação autenticação de profissionais cidadãos por biometria que é algo que nos preocupa também bastante porque não é um pouco fácil nós estamos esperando a proposta inicial do Ministério da Saúde só que naturalmente ela carece de uma estrutura adequada para que vocês refaçam o registro da biometria e de uma estrutura tecnológica também adequada nós estamos na expectativa do que o Ministério da Saúde vai propor e entregar o aplicativo móvel para registro de atividades coletivas nós temos a perspectiva que eles entreguem agora no início do semestre evolução da funcionalidade de acompanhamento pré-natal por agricultura adequação do PEC ao processo de trabalho do NASH quem tem núcleo de apoio de saúde da família núcleo piado de saúde da família agora pela nova PNAB sabe que o pontuário eletrônico muitas vezes ele acaba não abarcando tudo que o NASH faz ou pelo menos não o fluxo de trabalho então o pontuário eletrônico o modo pontuário eletrônico do ESCUSAB ele vai fazer essa adequação para que os profissionais do NASH tenham entendimento melhor do que fazer como fazer e os profissionais da estratégia de saúde da família também tenham entendimento melhor e o sistema faça essa indução do preenchimento correto desses profissionais relacionados a serviço de apoio a funcionalidade de acompanhamento do idoso e a evolução de acompanhamento das doenças e agravos não transmissíveis existe um portal onde você consegue registrar sua opinião que é no local onde eles coletam sugestões até um tempo atrás havia estavam sendo feitos feedbacks acerca dessas sugestões nós temos que retomar mas também os municípios tem que colaborar mais nesse sentido porque nós entendemos esse portal como a chance de nós colocarmos a importância da implementação e da correção de várias estratégias dentro do sistema quando eu falo da disseminação da base nacional de informação para atenção básica eu estou falando do SISAB e aí muitos conhecem o portal do SISAB que é sisab.saude.gov.br e ele traz algumas funcionalidades então todas as equipes de atenção básica elas devem fazer o registro do SISAB equipe de saúde da família saúde bucal atenção básica que é a nova modalidade criada o núcleo de apoio da família consultório de rua atenção prisional domiciliar saúde na escola academia de saúde todos fazem o registro as informações elas são coletadas e disponibilizadas nessa base nacional que nos oferece relatórios de saúde indicadores envio dos dados e assim por diante essa tela eu acredito que boa parte das pessoas conhece e ela é dividida em duas situações eu tenho o acesso restrito e o acesso público começando pelo acesso público você clicando em relatórios públicos ele vai dar lá dentro do registro da atenção básica essa possibilidade então voltando aqui deixa eu só voltar que é mais fácil para vocês acessarem você vem em registro ab.saude.gov.br clique em relatórios públicos além do CISAB vão ter outras situações e aqui a gente está dando destaque para para o registro do CISAB então nesses relatórios públicos qualquer pessoa no Brasil e no mundo consegue fazer o acesso para ver algumas informações o que é bem importante principalmente envio indicadores porque é uma quantidade enorme de municípios que ainda estão tendo suspensão de recurso financeiro porque não estão enviando por três meses consecutivos algum dado hoje o Ministério da Saúde ele faz o seguinte o Departamento da Atenção Bárbara ele analisa pelo identificador nacional de equipe se aquela equipe mandou alguma informação então se a equipe mandou mandou informação se mandou uma ficha por exemplo a equipe já está contemplada então eles estão olhando meramente o dado quantitativo não qualitativo então eles ainda não estão olhando que tal profissional mandou tantos dados eles estão olhando se a equipe mandou algum tipo de dado e mesmo assim ainda existem equipes que estão passando por suspensões de recursos nesse relatório público você consegue verificar se a tua equipe está ok ou se está com algum problema então por exemplo os dados de maio registrados em maio pela portaria pelas legislações você tem até hoje para fazer o envio hoje é dia 20 então dia 20 do mês subsequente no dia 20 de junho é o prazo final para mandar os dados de maio referente a maio então hoje ainda hoje vocês conseguem mandar esses dados caso você não tenha mandado dados da equipe em março abril e maio a partir de amanhã com certeza vai ser publicada uma portaria suspendendo o recurso daquela equipe e aí naturalmente vocês sabem o transtorno que isso ocasiona então lá nesses relatórios públicos vocês conseguem ir em envio clicar escolher o estado o município ver o prazo o período de visualização então aqui aqui no você escolheria o tempo e a partir do momento que ele tivesse com cheque verde ok é porque alguns comissões estão sendo enviadas caso tenha um x vermelho onde na linha da equipe do identificador nacional de equipe é porque nenhuma informação naquele mês naquela competência foi recebida e processada pelo ministério ainda em dados públicos em relatórios públicos eu tenho relatório de indicadores eles estão bem 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 atualizados os últimos dados disponibilizados em planilha de Excel datam de julho do ano passado o Ministério da Saúde está entregando agora esses dados atualizados pelo menos foi essa o combinado a promessa para que vocês possam estar monitorando desses indicadores a gente também está nessa expectativa e aí o dado o login restrito o acesso restrito você clicando no acesso restrito você deve ter uma senha de acesso naturalmente pelo CPF se você estiver habilitado no sistema de informação para atenção básica você consegue fazer uma análise detalhada referente aos dados registrados e colocados na base nacional como que funciona para se ter esse acesso primeiro o município tem que entrar com o CNPJ do fundo e colocar e vincular o CPF de alguns responsáveis então a senha do fundo é aquela mesma que os municípios entram para cadastrar emendas parlamentares sendo a senha do fundo municipal é uma só então qual que é o primeiro passo o município entra coloca a senha do fundo e diz que o CPF do Diogo vai ser responsável por atribuir perfis para atenção básica e aí a partir dali o Diogo como responsável da atenção básica vai logar vai receber a senha por e-mail todo aquele trâmite e vai delegar as funcionalidades para outras pessoas se for o caso e fazer a manutenção a visualização desses relatórios então dentro do acesso restrito aqui é uma tela de exemplo aqui eu estou com um perfil que é relacionado ao CISAB vou clicar aqui acessar o sistema e ele vai me dar a possibilidade de ver relatórios mais detalhados a respeito de tudo que foi enviado pelo município eu tenho três linhas dentro dos relatórios restritos que são por intermédio de senhas o relatório de IV o relatório de processamento e validação e os relatórios de saúde quem VI são basicamente aqueles mesmos relatórios que eu consigo no público não tem uma diferença tão grande o que eu chamo bastante atenção são os relatórios de processamento e validação principalmente que é para aqueles municípios que tem sistemas de terceiros e querem ver se a informação está sendo processada e validada adequadamente e os relatórios de saúde para que eu possa fazer a gestão de toda a informação registrada pelas equipes pelas UBS e possa estar utilizando essas informações para a minha tomada de decisão então aqui é só um exemplo de relatório de processamento e validação dos dados ele faz alguns critérios hoje como por exemplo duplicidade dos dados enviados data do atendimento validação das informações de cadastros do cadastro do cartão nacional do profissional CBO identificador nacional de equipe estabelecimento ele apresenta esses relatórios de processamento nós estamos pedindo que o Ministério da Saúde ele forneça o maior detalhamento desses relatórios de processamento e validação nós estamos recebendo um relato muito grande de municípios que não conseguem validar essa informação e não conseguem ter certeza do problema que está ocasionando essa falta de validação essa falta de processamento então nós estamos tentando avançar nesse sentido dentro do relatório de processamento e validação tem alguns status como aguardando processamento processado com sucesso processado com erro fichas processadas válidas e inválidas as inválidas eu já mencionei os motivos podem ocasionar e as fichas válidas ele traz a validação por cadastro do SEMES pelo número da unidade básica de saúde pelo identificador nacional de equipe e até mesmo pelo cartão nacional de saúde profissional que registrou ainda lá dentro do relatório de envio dentro do acesso restrito você consegue ver esses envios de uma maneira mais detalhada do que era verificado antes no acesso público então eu quero ver o relatório de envio detalhado por equipe dentro desse acesso restrito você consegue fazer esse detalhamento então tanto por período quanto por unidade produção enviada aplicação utilizada está utilizando o sistema de terceiro foi utilizado o próprio SUS-AB em determinada restrição e isso tudo esses relatórios restritos registrados um detalhamento maior dentro dos relatórios de saúde eu tenho relatórios de produção e atividades coletivas então lembrando eu registrei na minha base local subiu a informação essa informação subiu foi gravada pelo ministério foi processada e é disponibilizada nesse portal então por que é importante vocês acessarem o portal porque se não caso contrário nós acabamos ficando naquela mandou mas muitas vezes eu mando 100 fichas e são processadas e validadas as 90 e as outras 10 as outras 10 podem estar com um monte de registro de atendimentos que vão fazer a diferença nos indicadores que o ministério da saúde vão aprovar vão apurar então a gente tem que tomar esse cuidado além de fazer o registro adequado também fazer o monitoramento e avaliação de tudo que está sendo registrado recentemente foi isso na semana passada uma situação totalmente nova foram colocados novos relatórios de atendimento e de visitas estão disponíveis dentro desse acesso restrito então eu consigo ter uma qualidade maior nesses relatórios de produção relacionados a atendimentos e visitas como por exemplo registro de consultas agendadas demanda espontânea por competência por tipo de produção por categoria por CBO nós vamos trabalhar enquanto Conasemes e Cosemes para difundir essa informação mas as pessoas que já possuem acesso restrito podem ir lá já está disponível em produção já desde a semana passada esses novos relatórios dentro do portal do CISAB além do próprio portal do CISAB o Datasus do Ministério da Saúde junto com o Departamento de Atenção Básica ambos estão trabalhando em um outro portal de BI de relatórios dinâmicos para que vocês tenham também essas informações no modo BI então a gente consegue fazer o cruzamento das informações geradas nós temos uma perspectiva de entrega agora para os meses de agosto e setembro então bastante situações muitas situações estão por vir nesse sentido o portal da Atenção Básica onde tem os dados do ESUS tem um material vasto vasto pessoal e assim muitas vezes nós sentimos falta de fazer uma de que as pessoas os profissionais utilizem esse portal para baixar manuais olharem a questão de documentação por exemplo de sistemas próprios enfim tem vídeos tem muitas situações então não é só baixar o aplicativo do sistema então a ideia é que vocês possam estar utilizando todo esse arcabouço que tem no site também para a rotina de vocês para que vocês possam estar fazendo a gestão correta da implementação do sistema e do uso do sistema na conta então assim de imediato antes de iniciar a questão das perguntas e do bate-papo eu queria agradecer mais uma vez o convite como eu falei antes estou como assessor técnico do Cosemes colaboro com o Conasemes então a gente também faz a chamada para as pessoas participarem do Congresso Nacional do Conasemes e com relação ao SUSAB lembrando que nós estamos no momento de transição e tem toda uma discussão com relação à implementação da versão 3.0 3.1 não sei se alguém chegou a fazer alguma pergunta nesse sentido vou ver agora e aí qualquer esclarecimento além destes também eu estou à disposição para que eu possa estar organizando e orientando vocês da melhor maneira possível ajudando de alguma maneira bom será um pequeno bate-papo vou fazer as questões então para você a Silvia ela encaminhou a seguinte questão sou médica no PSF PEDO 90 aqui em Curiabá nossa unidade reforma estamos atendendo uma unidade em uma outra unidade com nossa senha acessamos o ESUS porém não temos acesso aos dados clínicos dos nossos pacientes isso se torna muito difícil devido ao não acesso aos dados registrados anteriormente ela faz um questionamento com relação a isso na verdade não estão tendo acesso àqueles dados que foram registrados anterior à mudança da unidade isso está totalmente relacionado ao tipo de instalação que você poste no município Diogo estou com dificuldade seu áudio está isso por favor estou gestando melhor agora? melhor então isso está totalmente relacionado à questão da forma que foi o modelo de instalação dentro do município se a base é única se tem apenas uma instalação do ESUSAB essa informação é totalmente compartilhada e você possui acesso ao pontuário de acordo com o seu perfil você só não vai ter acesso ao pontuário se for um profissional administrativo um recepcionista daí não tem esse acesso vai ser um médico e a instalação é única o pontuário é único dentro do município e aí você teria pelo seu relato provavelmente o que ocorreu é que a instalação está num cenário de implantação por UBS então a partir do momento que você mudou de UBS a instalação é diferente e aquele histórico está na outra instalação e aí você por consequência não consegue fazer esse tipo de acesso principalmente para municípios maiores o ideal é apenas uma única instalação e é onde eu tenho apenas um pontuário seria a mesma coisa que um pontuário de papel essa pontuária de papel é um comum cemitério no caso quando eu tenho várias instalações é como se tiverem várias pastinhas de pontuário em cada local da mesma maneira então esse não é o foco de um pontuário eletrônico muitas vezes também às vezes é falta de orientação do profissional de como acessar se você muda de unidade por exemplo e pontuário de alguém que não está agendado você tem como ir lá no histórico do paciente e fazer esse acesso desde que coloque uma justificativa do porquê que está acessando mas isso é totalmente possível então pelo seu relato provavelmente é uma questão de instalação de forma de instalação do ESUS em outro território do município ok a questão seguinte é do Valdinei ele diz o seguinte após a implantação da nova plataforma do CADSUS podemos assegurar e aguardar que em breve virá uma nova versão do ESUS que poderá fazer a unificação dos cadastros com o número de cartões do cliente isso está em desenvolvimento independente da implementação da nova versão do cartão a versão 6 do cartão nacional ela tem um foco na questão da segurança a gente está passando por um momento de transição da versão 5 para a versão 6 essa versão 6 ela traz requisitos de segurança ela não necessariamente ela não tem algo de impacto nesse sentido dessa situação do ESUSAB essa unificação de cartões dentro do ESUSAB como eu coloquei na apresentação ela já está sendo trabalhada há um bom tempo esse merge que a gente fala de dois prontuários diferentes com duas numerações diferentes para um só não posso afirmar uma data de entrega até porque isso é questão do próprio Ministério do Desenvolvimento mas é uma das situações urgentes que já estão sendo pedidas há pelo menos uns dois anos e nós temos a perspectiva deles entregar a funcionalidade em 2018 claro com os devidos cuidados provavelmente não vai ser uma funcionalidade aberta para todos porque quando eu junto pontuárias eu tenho um risco muito grande às vezes de juntar pessoas diferentes para o mesmo pontuário então tem que tomar um cuidado provavelmente vai ser restrita a nível de administrador mas ela está sendo desenvolvida assim ok a questão seguinte é do Guilherme e ele diz assim não tenho opção de lançar no cadastro a prescrição de medicamentos ao paciente onde posso fazer esse registro? ele se refere ao cadastro a coleta de dados simplificada provavelmente isso quando a coleta de dados simplificada na verdade o próprio nome já remete ao fato dela ser simplificada ela não vai trazer essa possibilidade a possibilidade de fazer o registro das prescrições de medicamentos ela está pontuada dentro do pontuário eletrônico do cidadão não se tem a perspectiva de trazer essa possibilidade para dentro da coleta de dados simplificados pelo contrário a coleta de dados simplificados na verdade o que se espera para nível de atendimento de médicos de enfermeiros técnicos é que ela deixe de existir como eu mencionei de ministro a ideia é que no futuro com a informatização de todas as UBS a coleta de dados simplificados fique restrito ao cadastro dos agentes de saúde certo a Juliana encaminhou algumas questões a primeira delas foi em qual local do ESUS é registrado pré-natal do parceiro não tem essa possibilidade o que aconteceu hoje na plataforma ano passado se eu não me engano saiu uma portaria inclusive trazendo um código na tabela SIGTAP na tabela unificada de procedimentos de procedimentos relacionados ao pré-natal do parceiro só que é aquela questão da temporalidade foi implementada a política no âmbito do sistema único de saúde o sistema não acompanhou isso hoje nós não temos essa possibilidade não sabemos a que tempo que o departamento de atenção básica vai fazer entrega e aí parte muito mais da gente fazer uma cobrança deles do que muitas vezes deles estarem com essa preocupação de implementar um exemplo clássico é a nova PNAB a política nacional de atenção básica foi aprovada e publicada em setembro do ano passado pela portaria 2436 e nem todas as diretrizes da nova PNAB estão nesse uso a ver e eu estou falando da política como um todo e nesse mesmo sentido tem essas situações específicas de estratégias dentro do âmbito da atenção básica que ainda não estão implementadas no sistema o que nós estamos fazendo atualmente fazendo o que é meio óbvio mas infelizmente ainda é excipiente que é conversar porque se nós não conversamos quem está discutindo a nova PNAB e as novas implementações da política como um todo com quem cuida do sistema naturalmente esse tipo de situação vai acontecer então a gente está tentando melhorar essa comunicação e fazer com que eles entendam que a partir do momento que é publicado e algo se torna oficial inevitavelmente de imediato ela deve ter que estar contemplada também no sistema a outra questão encaminhada pela Juliana o NASF não tem como ser inserido em todas as equipes que acompanha porque em uma ação na unidade não tem como a equipe encaminhar para o NASF o que acontece eu até coloquei na apresentação um item que eles estão desenvolvendo esse ano que é a adequação do sistema ao fluxo de trabalho do NASF por quê o que acontece lembram o que eu falei no início da apresentação dos sistemas estruturantes o sistema de cadastro que é o cartão nacional de saúde e o CNES que é o cadastro nacional de estabelecimentos então a equipe do NASF os profissionais do NASF estão nesse cadastro de estabelecimentos lotados em uma determinada unidade correto quando o sistema vai fazer o registro vai puxar o cadastro desses profissionais ele está vinculado a apenas uma unidade várias unidades só que ele atende em várias unidades ele faz matricialmente com o profissional da atenção básica em várias unidades e assim por diante então você até consegue fazer o registro se você for lá manualmente vincular aquele profissional em várias unidades você vai ter a possibilidade de encaminhar ele dentro de um atendimento fazer o encaminhamento dentro do contrário eletrônico você consegue fazer isso manualmente se você for lá no cadastro dele o profissional do NASF e criar várias lotações uma em cada unidade porém essa informação não vai ser aprovada lá pelo ministério só vai ser aprovada a informação relacionada a unidade básica de saúde onde ele está no cadastro oficial então por mais que você tenha um ganho local de qualidade da informação você não vai conseguir fazer com que essa informação chegue de maneira oficial no ministério por isso que uma das prerrogativas desse ano de adequação é essa adequação ao curso de trabalho do NASF manualmente você consegue só que não vai conseguir aprovar essa informação essa produção lá no ministério da saúde certo a próxima questão por que os dados antropométricos criados pela equipe técnica de enfermagem não migram automaticamente para a consulta médica ou de enfermagem então quando você faz o acolhimento aquela parte da escuta inicial você vai lá e coloca as medições nas vitais enfim esse dado quando o médico abre o prontuário do paciente ele aparece na folha de rosto consegue ver na folha de rosto dentro do prontuário provavelmente o questionamento está se referindo a aba do SOAP onde tem lá o objetivo dentro do SOAP e o objetivo também tem algumas medições lá dentro as mesmas medições lá do acolhimento estão lá nessa aba do objetivo o que acontece esse dado dentro do SOAP dentro do objetivo ele parte da premissa que é o médico ou enfermeiro que vai realizar não é um dado de consulta do que já foi feito lembra que eu mencionei do caderno da atenção básica que quando com a finca agendado as medições são feitas pelo professor executando aquela consulta então é nessa perspectiva o que acontece que já foi proposto pelo Ministério da Saúde até o momento que pelo menos não foi aceito é que esses dados do acolhimento da escuta inicial ele fosse automaticamente para esse campo do SOAP do objetivo e o profissional também tivesse a possibilidade de inserir as suas medições mas de imediato o fato de não estar ali é porque existe a prerrogativa desse preenchimento ser feito pela pessoa que está realizando de fato essa consulta e os dados da escuta inicial aparecem na folha de rosto certo então a Silvia gostaria de saber como será a transição entre o SUS e o CELC Saúde CELC Saúde é o sistema privado provavelmente né acredito Silvia você pode esclarecer por favor pelo bate-tapo Silvia enquanto a Silvia sim é isso então eu acho que essa empresa aqui também está em Santa Catarina o que que ocorre o que que a empresa deve fazer né vamos as partes né todos os envolvidos você tem um sistema próprio ok o que que cabe a empresa a empresa deve se adequar ao dicionário de dados oferecido pelo Ministério da Saúde a informação então o Ministério da Saúde lá na página do SUSAB ela coloca eu o meu modelo de informação que você deve enviar são esses campos e coloca todo o dicionário de dados o que que a empresa tem que fazer ela tem que se apropriar daqueles necessários e deve ver se o seu sistema contempla todos aqueles campos se não existem todos os campos naturalmente ela tem que criar os campos no sistema privado esse é o primeiro ponto ela tecnologicamente vai fazer a geração desse arquivo o município vai fazer o preenchimento rotina etc etc vai ser gerado esse arquivo pelo sistema próprio via Trift ou XML o município vai receber esse arquivo dessa empresa vai entrar no seu ISU centralizador vai importar esse arquivo vai processar esse arquivo lá na transmissão dos dados e vai enviar para o Ministério da Saúde essa é a sequência o que eu sempre lembro que já mencionei na apresentação anteriormente são situações óbvias se um local tem todas as informações lá para o Ministério da Saúde o problema não é no Ministério da Saúde caso alguém não esteja conseguindo enviar é uma adequação do arquivo gerado pela empresa o problema seria no Ministério da Saúde se ninguém tivesse conseguido enviar então muitas vezes as adequações são necessárias por parte das empresas que estão fornecendo o serviço algumas situações podem ser observadas pelo próprio município eu tenho lá nesse exadeiro um campo de preenchimento obrigatório que é o CIAP em determinada aba se o meu sistema de terceiro não tem esse campo obviamente essa informação não vai subir para o Ministério que eu vou ter prejuízo então é uma sequência lógica de ações e toda a documentação está prevista e está pontuada no site o município após envio tem que entrar lá no CISAB no portal do CISAB e fazer o acompanhamento do processamento validação e envio desses dados muitas vezes 10 fichas são aprovadas e 90 são rejeitados você até está mandando a informação não vai ter suspensão do recurso de imediato mas vai poder mas vai ter prejuízo em indicadores do PMAC do programa de saúde na escola e em situações além do envio por si só ok então para a gente estar finalizando a Luciane gostaria de saber quando será disponibilizada a ficha de atividade coletiva ao ACE já que o mesmo ele desenvolve ações também com a gente com o comentário de endemias na verdade ela já é disponível não tem ele pode fazer um preenchimento não sei porque tem essa restrição na verdade essa ficha é disponível para todos os funcionários a atividade coletiva obviamente você no preenchimento vai fazer o registro de acordo com a atividade que você está realizando mas qualquer profissional pode fazer o registro desde agente comunitário agente comunitário agente de endemias todos eles tem essa possibilidade se o município tem uma ela está colocando aqui o jogo está complementando que não está disponível na última versão do CDSTEC é a versão 2.2.17 é porque o problema dessa situação é que eu teria que criar um login de agente comunitário agente de endemias de saúde de endemias e fazer esse teste para verificar mas não é para ter restrição alguma a atividade coletiva ela é comum a todos os profissionais que fazem o quadro da atenção básica não é só um educador físico que realiza esse tipo de ação um agente comunitário pode fazer esse registro um médico um enfermeiro um agente de endemias enfim para mim essa é uma informação totalmente nova ela está dizendo que é essa versão que você citou são duas opções pode ser um erro da versão ou pode ser que o teu município fez essa regra relacionada ao teu perfil de agente de endemias que aí é uma ação do município ou pode ser um erro da versão porque caso isso venha da versão do ESUSAB está errado porque não é essa prerrogativa que tem a atividade coletiva eu vou até estar verificando isso fazendo testes e de repente depois eu retorno para o pessoal do tele do Mato Grosso e vocês conseguem disseminar enfim para ter esse retorno sim então só para a gente agora realmente finalizar uma última questão que chegou inclusive da Jussiane que é uma realescente a falta de guia de erros no ESUS no site do DAB isso já foi pensado? Guias de erros tem que ver o conceito do erro que ela está se referindo eu posso ter erro de instalação eu posso ter erro de de um manuseio e pode ser erros do sistema ou erros no uso do sistema eu acredito que ela esteja se referindo a erros mais comuns onde vamos supor que esse exemplo do próprio agente de endemias ele quer fazer uma atividade coletiva o erro pode estar lá na lotação então ela provavelmente é uma pergunta de resposta não estou conseguindo ter acesso ao módulo de atividade coletiva qual que é a solução arrumar a lotação e inserir tal dado eu acho que é nesse sentido é no sentido de solução de problemas ela está colocando aqui sim entendi isso tem que partir do departamento de atenção básica do ministério da saúde o que nós podemos fazer enquanto CONASEMES e COSEMES está formalizando a necessidade dessa ação muitas vezes o ministério da saúde já pensou e está desenvolvendo ou as vezes não pensaram e não estão desenvolvendo então a gente pode propor isso com certeza se é algo que vai ter um ganho para vocês a gente pode estar articulando para estar conseguindo isso óbvio que a gente vai precisar da ajuda do usuário final porque nem todos os erros são identificados de imediato então muitas vezes a gente precisa de um feedback também nesse sentido o portal de sugestões que eu coloquei na apresentação ele também é para isso é para que vocês possam estar sugerindo esse tipo de ação Bom, em nome do Telesaúde Mato Grosso nós gostaríamos de agradecer a sua disponibilidade que nos atendeu prontamente deixo aqui aberta então a fala para suas considerações finais Então, queria mais uma vez agradecer a oportunidade a ideia é sempre estar tentando esclarecer muitas informações porque muitas situações estão enviesadas nesse meio não existe essa falácia que o SUSAB vai acabar tem muita gente já falou que por conta do programa de formativação ele vai acabar só para vocês terem uma noção o desenvolvimento do SUSAB ele está garantido até final de 2021 depois disso é uma plataforma que vai ser no mínimo internalizada pelo Ministério então a continuidade dele não tem como ser diferente ela sempre vai existir e nós precisamos evoluir tanto no SUSAB como na estratégia de saúde para o Brasil como um todo com a participação de quem realmente vai usar os sistemas na ponta porque essa é a diferença faz o momento que vocês se sentem é atrativo para vocês o preenchimento a gente vai qualificar a informação e vai ter um ganho e sempre lembrando do objetivo final que é qualificar o atendimento para o cidadão a gente nunca pode esquecer disso o sistema na verdade é apenas um meio para o fim e no mais diria que eu estou à disposição se puder ajudar é sempre um prazer agradecer ao Telesaúde de Mato Grosso e vamos em frente de Mato Grosso Obrigado.